Na jornada da vida, inspiramos-nos nos ensinamentos luminosos de Chico Xavier, um guia espiritual que deixou um legado de amor, compaixão e sabedoria. Seus ensinamentos não apenas transcendem as barreiras do tempo, mas também iluminam os corações daqueles que buscam compreender o propósito mais profundo de sua existência. Chico Xavier nos convida a uma reflexão profunda sobre a fé, paciência, caridade e amor, oferecendo-nos uma bússola espiritual para navegar pelas águas, muitas vezes turbulentas da vida. Vamos mergulhar nos ensinamentos desse grande mestre, explorando a luz que eles lançam sobre os desafios, alegrias e mistérios que compõem a nossa existência. Ensinamentos inspiradores de Chico Xavier Primeiro ensinamento, a luz da esperança. Hoje quero compartilhar com você uma mensagem carregada de luz e esperança, inspirada nos sábios ensinamentos de Chico Xavier. Este ser extraordinário, dotado de uma bondade incomparável, dedicou sua vida a ajudar, consolar e orientar aqueles que buscavam respostas no caminho da espiritualidade. Chico Xavier nos ensinou que a vida é uma jornada repleta de desafios, mas também de oportunidades de crescimento e evolução. Em seus ensinamentos, ele destacou a importância de cultivar a fé, a paciência e a caridade como chaves essenciais para superar as adversidades com dignidade e serenidade. Segundo ensinamento, a fé como farol. Chico nos lembra que a fé é como um farol que ilumina os caminhos mais obscuros da existência. Ter fé não significa a ausência de dúvidas, mas sim a coragem de seguir adiante, mesmo quando as respostas parecem distantes. Acreditar em algo maior, em um propósito divino, nos dá força para enfrentar os desafios com um coração confiante. Terceiro ensinamento. A paciência como virtude. A paciência, segundo Chico Xavier, é uma virtude valiosa. Ele nos ensina que o tempo divino é diferente do tempo terreno e que, muitas vezes, as respostas e soluções se revelam no momento certo. Cultivar a paciência nos permite atravessar os momentos difíceis com a serenidade de quem confia que tudo acontece conforme um plano maior. Quarto ensinamento. A caridade como bálsamo. Chico dedicou sua vida à prática da caridade, compreendendo-a como um ato de amor ao próximo. Ele nos inspira a estender a mão aos que sofrem, a oferecer conforto aos aflitos e a compartilhar o que temos de mais valioso. O amor. Na caridade, encontramos não apenas a oportunidade de ajudar o outro, mas também de nos tornarmos instrumentos de luz e amor no mundo. Quinto ensinamento. A compreensão como ponte. Chico Xavier nos lembra da importância da compreensão nas relações humanas. Cada pessoa traz consigo sua história, seus desafios e aprendizados. Ao cultivarmos a compreensão, construímos pontes de amor e solidariedade, promovendo um ambiente de harmonia e respeito mútuo. Sexto ensinamento. O perdão como libertação. Chico nos ensina sobre o poder libertador do perdão. Ao perdoarmos, não apenas liberamos o outro do peso da culpa, mas também nos libertamos das correntes do ressentimento e do rancor. O perdão é uma dádiva que oferecemos a nós mesmos, permitindo-nos seguir em frente com o coração leve. Sétimo ensinamento. O desafio da autotransformação. Chico Xavier nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, reconhecendo que a verdadeira transformação começa no âmago do nosso ser. Ele nos ensina que o autodescobrimento é um caminho valioso, no qual enfrentamos nossas sombras, acolhemos nossas virtudes, e assim nos tornamos arquitetos de nossa própria evolução. A autotransformação é um desafio constante, mas é nesse processo que encontramos a chave para uma vida plena e significativa. Oitavo ensinamento. A gratidão como energia positiva. A gratidão é outra joia preciosa nos ensinamentos de Chico Xavier. Cultivar um coração grato nos conecta com a abundância da vida. Agradecer pelas pequenas bênçãos cotidianas cria uma atmosfera de positividade ao nosso redor. Chico nos lembra de reconhecer e apreciar não apenas as grandes conquistas, mas também os pequenos gestos de amor, a beleza da natureza e as oportunidades de aprendizado que a vida nos oferece. Nono ensinamento. A simplicidade como elegância da alma. Chico Xavier vivia uma vida de notável simplicidade. Ele nos ensina que a verdadeira elegância está na pureza do coração, na humildade de espírito e na capacidade de apreciar as coisas simples da vida. Ao despojar-se das amarras da ostentação, encontramos espaço para a verdadeira riqueza. A riqueza da alma. A simplicidade para Chico é a expressão da beleza que reside na essência de cada ser. Décimo ensinamento. O propósito como norte da jornada. Chico Xavier nos incentiva a descobrir nosso propósito de vida, a razão pela qual estamos aqui. Ele nos lembra de que cada um de nós tem um papel único a desempenhar no grande esquema do universo. Ao alinhar nossas ações com um propósito maior, encontramos significado e direção em nossa jornada. O propósito se torna o norte que guia nossos passos, mesmo nos momentos de incerteza. Décimo primeiro ensinamento. A morte como transição, não o fim. Chico Xavier tinha uma compreensão única sobre a morte. Ele via a morte como uma transição, não como um fim. Acreditava na continuidade da vida, além do véu físico, em uma existência espiritual que transcende a limitação do corpo. Essa visão oferece consolo às almas que enfrentam a perda, recordando-nos de que aqueles que amamos continuam a existir em um plano sutil e eterno. Décimo segundo ensinamento. O amor como força transformadora. Por fim, Chico Xavier nos deixa o mais poderoso dos ensinamentos, o amor. Ele nos lembra de que o amor é a força mais transformadora do universo. Amar incondicionalmente, sem expectativas, é a essência da verdadeira espiritualidade. O amor é a luz que dissipa as trevas, o bálsamo que cura as feridas e a energia que impulsiona a evolução da alma. Que possamos, assim como Chico Xavier, trilhar nossos caminhos com coragem, fé e amor. Que cada desafio seja uma oportunidade de crescimento. Cada lágrima uma purificação. E cada sorriso uma celebração da vida. Que a luz que emana dos ensinamentos desse grande mestre continue a guiar nossos corações, inspirando-nos a viver com compaixão, gratidão e propósito. Que a jornada da vida seja uma constante busca pelo divino dentro de nós e ao nosso redor. Que, como Chico Xavier, possamos ser faróis de esperança, amor e sabedoria, iluminando os corações que cruzam nosso caminho. Neste caminho de reflexão e aprendizado, inspiramos-nos nos ensinamentos luminosos de Chico Xavier. Que possamos, como ele, ser agentes de amor, luz e esperança no mundo. Que a fé, a paciência, a caridade, a compreensão e o perdão guiem nossos passos, tornando-nos instrumentos de transformação positiva em nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. Que a jornada de hoje seja permeada pela luz da esperança. E que possamos, a cada passo, nos aproximar da compreensão profunda de que somos todos viajantes neste vasto universo, aprendendo, crescendo e buscando a verdadeira essência da vida.